Joguei contra o Lélio, eu, empatei com o Lélio, empatei com o Oliveira e ganhei você. Só perdi uma de novo, que nem aquela hora. Esse tabuleiro aqui dá até gosto da aula nele. Quer dizer que você ganha tudo, você é campeão então? Ele tem vontade de ser, tem vontade. Você vai jogar a banho na cozinha? Um dia é 15 minutos e vence-gratelle. Uh, 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 uh. Uh, uh. Uh, uh, uh. Mãe, você não tem visto tudo o mãe meu, não? Não tem visto tudo o mãe meu, não? Não? Não, não! Boa! O que é isso que eu estou fazendo? Vamos lá, vem? Vem está. Novo! Comigo você fica dando a porra da dificuldade com a parada, né? Olha, isso não é coisa de cifar. Hoje você não tá armado. Parabéns, Oliveira. Tá vendo, Oliveira, a aula que eu te dei ontem? Ontem, 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 parece? Valeu, viu? Por isso que eu falo, só pode jogar comigo que você não vai ter nenhum arrependimento, nenhum prejuízo. É isso. Eu dei um balãozinho simples no Lélio que ele ficou até tonto, tá? Aquela hora também te deu balãozinho, eu meti também, você ficou até tonto. O meu foi mais bonito, o meu foi mais bonito, foi um a um, meu filho. Eu saí aqui pra tentar uma... Você deu um e levou, levou um e deu outro. É tudo isso, não tem que ver. Só sei, é deparadinho, as primeiras... Primeiro lance, não sei o que eu devorava. Olha que a filha... Aí, ó, tá vendo? É, a coisa eu fico feia aqui pro meu amigo, hein? Pô, porque ele não era pra dentro, eu já tava levado, né? Ô, essas pedras são de ferro? Tá dando choque no meu amigo, pô? É o senhor que joga. Isso aí, eu fiquei até preocupado, assim. Eu vou mesmo, hein? Eu vou mesmo. Eu vou mesmo. Ontem não parece que pegaram, não. Você vai entender, como que você vai entender. Eu joguei errado com você. Eu não erra aquela cruz lá. Errei com você. Eu errei com ele agora. Achei que você ia dar pedra, tu. Não, mas pode falar. Mas eu ia dar porra nenhuma, não. O Tuca já ficou educado, já. Agora sim, chegou onde eu queria. Agora você tem mais jeito, vai fazer um jogo desse aí e perder a dama, rapaz? Eu tava esperando outra chance dele. Não tinha, né? Brincadeira. Brincadeira dessa, tá doido? Isso mesmo que a casa quer. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso vai te dar também. Mas claro que eu vou dar. O que que ele tá querendo? Vou dar, gente. Deixa eu jogar com o Gomes aí. Pô, o Zucco tava empatado. É? Tava empatado. Você tá doido. Vai. Você deve tomar um monte de constitucional e muito brabo. Bora nós jogar nós. Eu dei a dica pra você, mestre Gomes. Porra. Deu a dica pra mim? É, eu falei, vai dar uma pedra. É, mas eu achei que ele dava, achei que dava a peça e empatava, cara. É, mas eu achei que ele dava a peça e empatava, cara.